Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar Cada safado, cara zoeira, só gosta mesmo é de mulher tranqueira Mulher direita, o cara não quer, fica com raiva até briga com a mulher Eu quis até mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar Eu quis até mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te convidar pra ir pra onde? Bora, bora, vamos embora Pra um bar, beber, cair e levantar Vamos embora, pra um bar, beber, cair e levantar 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 É isso aí moçada, beber, cair e levantar Agora é com o André e o André Vamos embora Eu quis até mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar Eu quis até mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te convidar pra ir pra onde? Bora, bora, vamos embora Pra um bar, beber, cair e levantar Vamos embora Vamos embora Vamos embora Beber, cair e levantar Beber, cair e levantar Beber, cair e levanta Obrigado